Como aprender Copyright? Pra você aprender, você precisa treinar. Claro que ajuda muito você estudar, mas... Na verdade, quanto mais um copywriter iniciante estuda, às vezes mais perdido ele fica. Porque existem tantas técnicas e estratégias, à medida que você vai estudando e aprofundando, você vai vendo que é um mundo sem fim, sem brincadeira. Pra primeiro parágrafo existem diversos modelos. Pro segundo parágrafo existem mais vários modelos. Pra headline, vários modelos. Pra estrutura do texto, mais uma pancada de estrutura e estratégia diferente. Então, pra você aprender, o melhor é colocar em prática e escrever. Escreva, coloque no ar, veja se tá vendendo, se não tá, onde tá errando e por quê. Depois vai aperfeiçoando. Então, aprendizado de copy é contínuo. Não é igual uma graduação que você faz em quatro anos e acabou. Não, você precisa estar sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo, sempre escrevendo, testando e colocando sua cara a jogo. Como começar como copywriter? Pra você começar, você precisa primeiro ter confiança. Porque hoje em dia, assim, existem até certificações, vários cursos. Mas nada disso garante que você vai ser um ótimo copywriter. Tem muita gente que não faz nem curso e começa com a cara e a coragem e é um grande copywriter. Então, pra começar, na verdade, só precisa da confiança e da prática. Porque o melhor copywriter não é aquele que escreve muito bem. Mas é aquele que sabe vender muito bem. Porque a escrita é fácil. Você revisa, manda pra uma pessoa ir lá e corrigir os erros gramaticais e ortográficos. Agora, o feeling da venda, isso é o mais difícil. Então, pra começar como copywriter, escreva muito, teste bastante, pegue produtos e faça testes de vendas, testes de argumentos. Aprenda as técnicas que você pode utilizar no seu discurso. Mas comece com a coragem de saber que não vai ser perfeito no início. Valeu. Abraço e até o próximo vídeo. Como conseguir meu primeiro cliente como copywriter? Esse é o desafio, o principal presente que um novo copywriter quer ganhar. E a verdade é que não é tão difícil assim. A minha dica pra você, uma coisa pra você colocar em prática e que vai dar certo, é você ir estilo Rambo. Já assistiu Rambo? Quando ele pega a arma, você fica atirando. Faça isso. Por quê? No começo, você precisa de oportunidades. Você não pode ficar escolhendo muito. A gente tem que... Quando eu comecei a escrever textos na internet, nem era copy ainda, era conteúdo normal, de SEO, eu ganhava... Comecei ganhando 50 centavos num texto. Um real, 1,50. Isso lá em 2009, 2010. Então, você tem que ir atrás, tem que lutar, batalhar. Olha onde eu tô hoje, o quanto eu evolui, o quanto eu cresci. Então, saia falando com um monte de gente, um monte de site, um monte de produtor, um monte de afiliado. Cobre pra você ganhar dinheiro, mas também esteja disposto a negociar, porque eles serão importantes pro seu portfólio e experiência. Como encontrar clientes como copywriter? Essa dúvida também é clássica, né? E a verdade é que em todo lugar você pode encontrar clientes como copywriter. Você pode testar diversas estratégias. Por exemplo, eu tenho amigos que conseguem fechar muitos negócios em feiras e eventos, porque eles são caras de pau, gostam de fazer um networking, então eles saem, jantam com a pessoa, janta com a pessoa, apresenta e vende, fecha contrato. Eu já não tenho muito essa desenvoltura, eu prefiro vender. Quando eu vendia, eu vendia online, por site, por proposta, por e-mail marketing. Então, eu encontrava clientes, às vezes, fazendo anúncio. Tem gente que encontra clientes em plataformas tipo Fiverr, Workana. Já tem outros que, às vezes, é por indicação, porque, às vezes, tem uma network muito boa. Então, você tem que achar a forma que você vai encontrar clientes mais facilmente dentro daquilo que você consegue se sentir confortável. Então, faça uma autoanálise. Você é desenvolto? Não. Você é mais tímido? Não. Você prefere online? Você prefere offline? Como escrever copy muito persuasiva? Essa é uma pergunta também clássica, mas que ela tem uma dificuldade de ser respondida. Porque toda cópia tem que ser muito persuasiva. Então, eu acho que a melhor forma de você acertar em cheio é conhecendo muito bem o produto que você está vendendo, mas, acima de tudo, conhecendo muito bem o seu público. Porque se você souber exatamente pelo que ele está passando, não só saber, mas você conseguir sentir, você ter um extremo nível de empatia com o seu público, que você vai conseguir fazer promessas melhores, ganchos melhores, vai conseguir trabalhar muito melhor na dor dele, também nos sonhos que ele tem. Dessa forma, as emoções vão ficar muito claras ali no texto e ele vai sentir muito mais confiança em comprar de você. Então, se você quer ser muito persuasivo, estude muito e entenda muito o seu público. Tenha uma imersão, uma experiência imersiva com eles para que assim você consiga transmitir isso no seu texto. Como fazer copy rapidamente? Existem dois caminhos para isso. O primeiro caminho é a prática. Isso não tem como fugir. Então, se você vai ter mais prática, se você escreve todo dia, com o tempo você vai ser muito rápido. Isso em qualquer coisa, né? É igual um tatuador. Às vezes um tatuador que é mais experiente consegue fazer muito mais rápido e com qualidade do que um inexperiente. Ou então a pessoa que é um programador consegue às vezes achar o erro, consegue saber das coisas muito mais rapidamente do que o iniciante. Por quê? Por causa da prática. O segundo ponto é você ter swipe files, templates de copy. Isso vai te ajudar a escrever muito mais rapidamente. Mesmo que às vezes você não use o swipe file inteiro, só de você ler o modelo, só de você ver um pouco ali as estruturas, aquilo pode dar uma oxigenada no seu cérebro e facilitar para pelo menos você quebrar aqueles momentos que você tem um bloqueio criativo. Então use modelos e estruturas prontas às vezes para conseguir escrever mais rapidamente e mantendo a qualidade da sua cópia. Como fazer meu portfólio de copywriting? Essa é uma dúvida muito comum e muita gente erra aqui. O que eu vejo é muito iniciante fazendo portfólio padrão no Drive, no Behance. É um portfólio lotado de texto, um monte de palavras, um monte de e-mail, carta de vendas. E para mim, quando eu vou selecionar uma pessoa, quando eu vou analisar, eu não consigo entender muito bem aquelas cópias porque eu não tenho contexto. Então para mim é emaranhado de texto. Eu não sei exatamente para que projeto foi, como foi o projeto, se deu certo, se não deu. Para mim é um monte de cópias, mas beleza, até aí é um monte de texto. Eu não vou conseguir avaliar o qual é bom e qual é ruim ali de sopetão. Então é importante, minha dica para você se destacar com o seu portfólio, é você contextualizar. Explica o projeto, coloca prints do projeto, mostra como que cada e-mail seu funcionou, por que você escreveu cada e-mail assim, por que sua carta de venda foi para esse lado, qual o problema que você identificou. Seja mais completo e imersivo. Como fazer uma pesquisa para escrever uma cópia? Isso é um ponto interessante, uma pergunta legal, porque o ideal é que você saia do lugar comum, do senso comum. Não é só pesquisar a idade, sexo, local, região, classe social, nada, essas coisas assim são importantes, mas são o básico. Para você realmente fazer uma cópia fora do comum, você precisa fazer uma pesquisa fora do comum. O que essas pessoas comem? Como elas falam? Quais gírias elas usam que eu posso colocar no meu texto? Qual que é o maior medo dela? O que faz ela ficar acordada à noite? Que ela tem insônia. Quais são os maiores pesadelos que ela tem? O que ela tem de sonhos e de desejos que ela não comenta com ninguém, porque de certa forma é arrogante ou até mesmo egoísta. Entende? São esses pontos mais profundos. É aquilo que você não vai ver na superfície que faz com que a sua cópia seja mais bem escrita e mais bem persuasiva, porque aí sim você entende o coração do seu público. Como fazer uma promessa com copyright, né? A promessa é o coração de uma carta de vendas, de uma oferta, de um vídeo de vendas, o que quer que seja. Porque é o que vai fazer a pessoa decidir se ela compra ou não o produto, é o que ela quer. A promessa é o que você promete pra ela, que vai dar pra ela, que vai entregar, que vai ajudar ela a conseguir. Então, o sonho, é o medo que ela vai resolver, é o problema que ela vai mandar embora. Então, pra você fazer uma promessa com copyright, você precisa pensar o que o seu público mais quer, um ponto, o que o seu público não quer de jeito nenhum que você vai tirar, e de que forma e com que rapidez você vai fazer isso. Então, essa é uma estrutura rapidinha aí pra você. Então, eu quero, por exemplo, o público quer ficar rico, mas ao mesmo tempo ele não quer trabalhar muito, e ele quer fazer isso no menor tempo possível e sem sair de casa. Então, a promessa boa seria você juntar esses quatro elementos, e assim você tentar entregar algo plausível dentro dessa realidade. Mesma coisa com o emagrecimento, é você tentar entregar justamente o que ela quer. Ela quer perder muitos quilos, X quilos. O que ela não quer, fazer dieta restrita. Em quanto tempo? Em seis meses, um ano. E o que ela não quer abrir mão, ela não quer abrir mão de doce. Então, você entendeu? Você vai juntando esses pontos pra criar uma promessa que entregue o que ela quer, o que ela não quer, e num tempo bom, de uma forma boa. Como me destacar como copywriter? Isso é essencial pra quem busca ser um grande copywriter, principalmente muito bem pago. Pra se destacar como copywriter, você precisa da veia marqueteira, você precisa se destacar de fato buscando formas de se sobressair no mercado. Então, como você pode fazer? Canal do YouTube, Pinterest, LinkedIn, blog, você pode, de alguma forma, com eventos. Você tem que achar o seu caminho, a sua maneira que você se sente mais confortável e mais tranquilo de trabalhar esse seu marketing pessoal. Você vai se destacar dessa forma, e claro, com resultados. Então, se você não tá com clientes que tenham muitos resultados, seja você mesmo o seu próprio resultado. Como no meu caso, como eu não atendo clientes, eu não conseguiria mostrar um case meu. Meus cases são eu mesmo, o que eu faço pra vender os meus produtos. Então, não espere as oportunidades aparecerem. Crie as oportunidades e use essas oportunidades que você criou como o seu próprio portfólio. Como surgiu o Copyright? Essa dúvida é bacana e ela tem uma data, mais ou menos. Por quê? O Copyright em si, se você for analisar, é uma comunicação persuasiva. Então, ela existe desde que existe vendas. Se existe vendas, alguém precisa ser persuasivo pra vender. E não só isso. Se a gente for um pouco mais abstrato, pra gerar algum tipo de convencimento, um líder, às vezes ele precisa de uma comunicação persuasiva, às vezes, não, sempre, ele precisa de uma comunicação persuasiva pra que os liderados o sigam. Então, Copyright em si é milenar. Agora, se você for pensar na técnica mesmo, assim, quando começou a ser cunhado isso, é no início do século XX. O Claude Hopkins foi um cara que lançou uns livros muito bons lá na década de 1910 e 20. Depois disso, vieram as agências de publicidade dos anos 40, 50. Então, os jornais começaram a vender espaço publicitário e foi aí que o Copyright se popularizou. Então, o surgimento, assim, a gente data lá pro início do século XX e com crescimento ao longo do século. Como treinar Copyright? Treine escrevendo. Esse é um ponto essencial e parece até meio óbvio, mas como nós somos, ao longo da vida, treinados pra não errar, a gente tem um certo bloqueio a não tentar, porque a gente acha que o erro é o pior que pode existir. Mas, na verdade, não é. Então, você precisa escrever muito, treinar muito. Outra forma de você treinar é pegar Copy de muito sucesso, que deu muito certo, que são invalidadas, pra você analisar por que elas deram certo. Entender a estrutura que usou. Uma coisa que eu gostava de fazer era ler essas Copy e colocar assim, olha, aí eu fazia anotações. Esse primeiro parágrafo, ele começou falando do problema. Nesse segundo parágrafo, ele entrou em outro problema. Nesse terceiro parágrafo, ele trouxe uma solução pro primeiro problema. E quando você percebe, você tá criando uma estrutura em cima das Copy Campeã. E assim, você tá treinando também a sua criatividade e a parte mais operacional. O que é Big Idea dentro do Copyright? A Big Idea, ela é a grande ideia por trás do conteúdo. Então, é o que faz com que o seu conteúdo não seja só mais um, mas ele se destaque de alguma forma. Por exemplo, eu posso chamar atenção falando que Copyright não é essencial pra vender mais. Essa é uma ideia. Aí você vai ficar curioso, vai querer ler. Ué, por que Copyright não é essencial pra vender mais? Eu sempre achei que fosse. Ou então, você não precisa fazer dieta para emagrecer. Apesar de que essa Big Idea já tá um pouco batida que muita gente já tá usando. Mas é um exemplo, entendeu? Por quê? Porque dieta sempre foi relacionada ao emagrecimento. Ou então, treinar pesado é o pior que você pode fazer pra ganhar músculos na academia. Como assim? Eu sempre achei que tivesse que treinar pesado. Então, é uma grande ideia. Então, essas ideias disruptivas é o que fazem com que você consiga se destacar. Só que, ao mesmo tempo, você precisa dar embasamento pra elas e elas precisam fazer sentido. Então, crie uma Big Idea, mas que seja plausível e verdadeira. Esse que é o grande desafio. O que é copywriting? Copywriting, copywriting, é um conjunto de técnicas focado em escrita persuasiva pra levar a pessoa que tá recebendo essa mensagem a tomar alguma ação que você deseja. Então, copywriting nada mais é do que você juntar argumentos e técnicas e estratégias de comunicação pra tornar o seu discurso mais fácil da pessoa entender, expondo os lados positivos e dessa forma conseguir que ela faça o que você busca. Isso nós chamamos de conversão. Então, a gente tá muito acostumado a usar em vendas. Então, eu quero que o cara compre um tênis, eu vou usar as técnicas de comunicação persuasiva pra ele comprar o tênis. Mas eu posso usar isso pra diversas outras coisas, por exemplo, conseguir indicações, levar uma pessoa pra um lugar que eu quero que ela vá, enfim, tudo que faz com que a pessoa tome a atitude que eu desejo é chamado de conversão e esse é o objetivo máximo do copywriting. Valeu, abraço! O que eu preciso saber para ser copywriter? Legal, pra você saber, pra você ser um copywriter, você precisa saber que um, seus textos, eles nunca vão ser perfeitos, não existe uma copy perfeita, toda copy pode ser melhorada, nem que seja 0.1% a mais. E é um processo que a gente nem sempre sabe como melhorar, porque a gente está lidando com o ser humano com o abstrato, então às vezes eu acho que se eu mudar a headline, vai melhorar, mas às vezes piora. Ou então, se eu mudar uma palavra, vai melhorar, mas às vezes piora. Então, você precisa saber que copyright, na verdade, ele é muito abstrato, então você precisa estar sempre testando, sempre entendendo que você vai errar a maior parte do tempo, mas acima de tudo, você precisa saber que o seu acerto, ele tem que compensar todos os erros. Se você errar 20 vezes, mas você acertar uma, e esse acerto fizer a carta de vendas vender milhões, não importam os seus erros, o que importa é o resultado final. Então não tenha medo, teste. 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 Por que copyrighting paga tão bem? Muita gente não entende, né? Fala assim, nossa, que absurdo, eu vou pagar, às vezes, 50 mil numa carta de vendas, nos Estados Unidos, uma carta de vendas, às vezes, chega a custar milhões, milhões de reais, tá? Milhões de dólares. Por quê? Porque o... Dois pontos. Uma mudança na copy pode fazer um projeto que faturava 100 mil, faturar 120 mil. Então você coloca 120 mil, aumento de 20%, em um ano, isso vai se traduzir em 240 mil. Então se eu paguei 40 mil pro copywriter melhorar minha carta de vendas em 20%, eu ainda lucrei 200 mil em cima dele. E, cara, às vezes, pra ele fazer essa mudança de 20%, ele não gastou nada de tempo, só que ele fez resultado. Então o copywriting paga bem, porque não é o quanto de tempo que você investe, mas a transformação que você gera e o resultado que você traz com a transformação que você fez. é isso que mais importa para a vida de um copywriter. Esqueça tempo, pense em resultados e performance. Por que a headline é tão importante no copywriting? Porque a headline, ela é o primeiro ponto de leitura de uma pessoa quando tem um contato com um texto. então é o título de uma matéria, por exemplo, é o título de um artigo de um blog, é o título do e-mail que ela vai abrir ou não, é a primeira coisa que ela bate o olho numa carta que vai fazer com que ela deixe a carta em cima da mesa ou com que ela continue lendo. Entendeu? Então a headline é o que faz a pessoa tomar a decisão se ela vai continuar a leitura ou se ela vai deixar para lá. Então ela tem que ser muito chamativa, tem que ser urgente, tem que ser única, tem que ser curiosa, aí você tem que trabalhar bem essas técnicas de copy para a sua headline não ser só mais uma e acabar entrando no esquecimento ou não gerando nenhum tipo de desejo por parte da pessoa que você quer impactar. Beleza? Então capricha na headline porque ela é essencial para o sucesso da sua copy. É possível ficar rico como copywriter? Sim, é possível. Existem vários copywriters que estão ricos que depende muito do que considerar riqueza também, né? Um milhão na conta é rico? Não, né? Tem que ter alguns milhões ou muitos milhões. Então depende muito do seu padrão de rico. Mas a verdade é que não tem limites. Um copywriter tem que ter o poder de vender qualquer coisa, ele tem a capacidade de ser persuasivo e fechar muitos negócios. Então um copywriter que trabalha muito bem essa questão, que escolhe o produto certo, que sabe vender, que acerta na precificação, no público e é também o momento. Um pouco de sorte, né? Também ajuda. Vai contribuir para que seja rico. Sim, nos Estados Unidos a gente tem um exemplo que é o Frank Kearney. Ele só participa de projetos milionários. Então ele quando entra como copywriter é para fazer explodir a boca do balão. Então ele é multimilionário com o copy. E ele é só um exemplo de muitos outros que a gente tem, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Invista com firmeza que você pode ser rico com copy sim. Quais as melhores técnicas de copywriter? Quem costuma fazer essa pergunta é sempre iniciante? Não tem jeito. Porque quem é avançado, quem já é macaco velho, não sabe que é só uma pergunta que não tem relevância nenhuma. Porque as melhores técnicas variam de copy para copy, de projeto para projeto. Não existem melhores técnicas. Existem as técnicas que estão no momento certo, no local certo. Além disso, esse negócio de técnica é mais uma tentativa de milagre. Ah, não. Eu vou usar essa técnica porque isso é o que vai fazer a cereja do bolo. Não. É um contexto, é um todo. Então, esse é um tipo de pergunta muito comum de iniciante, mas que a resposta é não existe. O que você vai ver é que com o tempo você vai ter as suas técnicas preferidas. Então, para você, elas são as melhores porque são suas preferidas. Ou aquelas que você tem mais afinidade, que você sabe usar com mais maestria. Então, nesse caso, elas vão ser as melhores para você. Isso você só consegue com o tempo mesmo e com a prática. Qual a importância do swipe files para copywriters? A importância é que os swipe files são modelos de copy validados. Então, você abre um swipe file, você sabe que se você seguir mais ou menos aquela estrutura, você vai ter um resultado bom. Vai ter um resultado extraordinário, espetacular? Talvez sim, talvez não, quase sempre não. Porque não é assim, né? Você usa uma copy que deu certo e muda o produto, muda os dados, as informações e ele vai dar certo de novo. Muda o público, muda o ticket, muda o branding, entendeu? Então, tudo acaba sendo relevante. Mas, as chances são de que o resultado vai ser bom porque é uma copy já validada. Então, pode não ser espetacular mas pode ser bom ou ainda você pode não usar o swipe file mas você usa como base para o texto que você vai escrever. É um texto do zero mas que o swipe file te deu ideias e aí sim você vai estar explorando bem. Eu acho super válido, eu tenho o meu arsenal de swipe files e não abro mão. qual a relação do storytelling com o copywriting? Storytelling é a arte de contar histórias histórias para mim é essa melhor forma de você conseguir vender. Por quê? porque a venda por meio de histórias ela é muito mais natural ela é muito menos vendedora menos chata é mais divertida história é um entretenimento então você consegue vender melhor por meio de histórias você consegue apontar problemas soluções tudo que uma copy normalmente trearia numa história isso ganha mais mais distrações isso ganha menos barreiras da mente do seu cliente então a história ela é capaz de vender de uma forma muito mais tranquila tranquila sim e ainda assim poderosa então não é porque é tranquila que não vende tão bem pelo contrário uma história muito bem contada ela é capaz de vender horrores logo o storytelling ele é importantíssimo para um copywriter que quer ser realmente fora de série quanto um copywriter ganha essa pergunta é muito comum principalmente na minha caixinha de perguntas e a verdade é que depende muito porque como copywriter você pode atuar em diversas frentes você pode ser CLT pode ser um funcionário de uma empresa e você vai ganhar às vezes um salário bom ali vai ganhar 4, 5, 8, 10 mil reais beleza você pode ser freelancer e aí depende muito do quanto você for cobrar então você pode cobrar pouco pode cobrar muito você pode ter muitos clientes você pode escolher trabalhar menos e assim você ter mais tempo livre ou seja, são decisões você pode ser um copywriter como eu que só atua para os negócios próprios então eu ganho o quanto o meu negócio gera eu sou um copywriter para mim mesmo ou então você como copywriter pode ser coprodutor trabalhar com um projeto de outras pessoas e ganhar um percentual sobre eles aí vai depender dos projetos que você vai escolher então o copywriter pode ganhar desde nada até milhões o que vai depender é do que você vai escolher e como você vai atuar se você vai ser muito bom ou normal template de copy funciona essa daqui é uma pergunta que se você fizer para 10 copywriters você vai ter 10 respostas diferentes tem gente que torce o nariz tem gente que ama tem gente que odeia tem gente que gosta mais ou menos e assim então na minha opinião o template de copy funciona 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 muito bem você consegue ter resultados muito bons e quem fala que não dá resultado que nenhuma copy pode ser reciclada está ou muito errado na vida ou nunca usou um template bom ou é uma pessoa que tem um ego muito grande e acha que copy é trabalho artístico porque não é copy é um trabalho muito processual operacional então a criatividade é o segundo plano do copywriting logo se um template ele foi validado ele vende bem se você usá-lo e adaptá-lo ele vai também dar certo num novo projeto então funciona desde que o copywriter tenha habilidade suficiente para fazer as mudanças necessárias para que ele se encaixe bem em outro projeto porque se tentar usar 100% igual obviamente não vai ser replicável porque cada produto cada serviço cada oferta cada promessa cada marca vai precisar da sua peculiaridade vale a pena criar uma agência de copywriting essa é uma uma novidade que agora está começando a crescer cada vez mais uma agência focada em copy e a resposta é que vale a pena se você quiser viver de serviços eu particularmente não gosto de serviços eu já tive agência não era bem uma agência de copywriting a gente vendia serviços de copy mas a gente era uma agência de conteúdo como um todo SEO não só copy e assim você vai vender serviço você vai ter que ter equipe equipe vai ter que crescer para você pegar mais clientes ou então você pode ser uma agência pequena mas aí eu vejo mais um trabalho mais de sociedade você ser sócio de projetos do que você ser uma agência que presta serviços como freelancer então eu prefiro muito mais ir para um lado de sociedade com projetos realmente empreendedorismo do que a agência que é uma prestação de serviço porque é muita dor de cabeça e também é pouco escalável muito amo do que a pausa está miranda tegel rock ó tegel eu tu whatever